E aí pessoal, tudo bem com vocês? O que liga hoje é o canal Filho Caminhoneiro na Europa do meu bom amigo Maurício Silva Esse conteúdo dele pessoal, esse conteúdo aqui ele enviou imagens para mim e nós acabamos fazendo uma edição especial refere-se à travessia entre Inglaterra e Holanda nesse navio, nesse ferry boat aqui, o Stenaline Nós acabamos fazendo uma reedição, vamos chamar assim do conteúdo exposto anteriormente Lá no final da nossa arte, lá no final do nosso vídeo nós deixamos também uma contribuição aonde que nós fizemos um corte no material original no vídeo raiz e trouxemos para o nosso conteúdo Legal? Maurício, um grande abraço e recebam o nosso abraço fraterno Tchau, tchau, tchau Rapaziada e moçada amiga do canal, Filho Caminhoneiro na Europa Pessoal, estamos aqui dentro do navio, aqui no Stenaline Estamos fazendo a travessia da Inglaterra para a Holanda Embarcamos aqui no porto em Eirwich E vamos embarcar amanhã cedo em Roterdão E esse vídeo eu trago ele em especial para o meu amigo do canal Sérgio e Ana Cadê Tá bom, Sérgio? A gente tem passado aí muito tempo Sem se... se falar, né? Mas eu comento que a gente tamo aí junto aí, tá bom, Sérgio? Junto e misturado, meu irmão Vai essas imagens aí dessa réplica Né? Que eu sei que você gosta de réplicas E então eu vou levando essas réplicas para você aí, tá bom? E um pouco aqui dentro do navio aqui Eles tendo aqui na travessia aqui da Inglaterra para a Holanda Tudo de bom, Sérgio? Forte abraço Sucesso aí no canal Sérgio e Ana Cadê É isso aí, pessoal Então, aqui vocês podem ver Tudo dentro do navio, né? Ali é o restaurante Lá pro fundo Tem lanchonetes lá também, né? Lanchonetes lá pro fundo Aqui é um shop, né? Um mini shop Vem tudo aí Bebidas, perfume É desse lado e desse lado, ó E tem muito saldo Tem época que desses navios A gente compra as coisas mais barato do que nas lojas E então é desse jeito Eu não vou entrar porque A gente tá filmando e não é bom, né? Não é desse jeito Locais para as pessoas descansarem Tá aqui meu amigo Marco Já vi Vamos cumprimentar ele E aí, Marquinhos? Tranquilo, meu irmão? Tá tudo, graças a Deus Tá aqui fazendo a filmagem aqui Te encontrei aí De boa De boa E aí? Já pegou o ticoteiro lá? Eu já, já jantei Eu entrei Eu entrei Aqui, meu amigo Sérgio Essa réplica aqui do navio, ó Olha que coisa linda, né? Stellan Line Esse aqui, Sérgio Ele é Navio De caminhões Carro Só não trem de ferro Por cima dele, ó Olha por cima dele Até pista de helicóptero tem, ó Sei que você gosta desses réplicas Aqui, ó Onde abaixa essa rampa E aí os caminhões entram aí pra dentro Esse é o navio que nós estamos Vai lá, Marquinhos Vai lá Então vai lá, vai lá A gente se fala A gente se fala Vai lá Usamos essa outra parte aqui Aí pra cima, pessoal Tudo são Subindo as escadas São os quartos Já eu mostro pra vocês lá em cima Essa outra parte aqui, ó É mais turista Mostrar essa parte pra vocês aqui A parte dos turistas Aqui é um restaurante Esse restaurante é dos turistas, né? Lá os dos caminhoneiros Nós não pagamos Lá os dos caminhoneiros Nós não pagamos Agora os turistas já se pagam Olha pra vocês verem como que é Tudo isso dentro do navio, pessoal Parece uma mini cidade E aí Temos Bares Bares pra todo lado Lá profundo Também tem bares Bares, discoteca Vamos ali Muito grande, pessoal Vocês podem ficar à vontade Aqui Senta onde quer Quer dormir Quer ler Ninguém não te chateia É um conforto grande É um conforto muito grande Muito bom Nós vamos pro outro lado agora Essa área aqui Esquadrada aqui dentro É onde as pessoas entram pra fumar E ali assiste a televisão E esse se pode fumar Né? Aqui esse pé Não, o cassino aí Então é assim Espero que vocês gostem Do vídeo Do seu navio Aqui da Holanda Que atravessamos da Inglaterra pra Holanda Tá bom? Se vocês gostaram aí Vai curtindo Compartilhando Deixando seu like E se inscrevendo no canal Tá bom, pessoal? Tudo de bom? Aqui, ó Nós vamos subir Sobe dos dois lados Vamos subir agora Direção Os camarotes Olha esses quadros, pessoal Bonito, hein? Torreio Bonito pra caramba É muito bacana, pessoal Tudo carpetado Aqui Esse navio é bem grande Vocês podem ver Tá a armação dele, né? E aí é que marca Os deck Nove, dez, onze E os números das cabine, ó Tá entendendo? Dez, duzentos e tal É muita cabine, então Pra lá, pra cá E aí você vê o número da sua E segue Eu, no caso, a minha tá pra cá Deixa eu ver se é pra cá É pra cá Olha, pessoal Tanto pra lá Pra lá Como Pra esquerda Como pra direita Tudo são corredores, né? O meu tá por esse meio aqui Então eu vou mostrar pra vocês Olha Tudo marcado E aí a gente vai com o cartão, né? O cartãozinho E vai seguindo aí Conferindo o número das portas Eu já sei mais ou menos Onde o meu tá A minha tá lá pro final É muito, pessoal Olha aí, ó Cada uma são portas, ó Dos dois lados, ó Portas, portas, portas Isso aqui é muito grande, pessoal Eu tô na Dez Duzentos e sessenta e sete Minha minha já tá por aqui Por perto É porta demais, pessoal É muita cabine É muita cabine São centenas Centenas Pronto Lógico que tem mais de cem, né? Mas não é também Tantas assim, imóveis Sei lá Deve ser algumas Quinhentas, né? É centenas mesmo Duzentos e sessenta e sete Vamos pra cá É pra cá, pessoal Minha já tá por aqui, ó Então temos o cartãozinho, ó Vocês podem ver Esse é o cartão da... Né? E aí tá aqui, ó 267 Chega aqui, pega o cartão Mete aqui na porta Puxou Tá vermelho, não abre Tem que tá verde Ó, deu verde Abriu Tá vendo? Já tem o cartão metido aqui E aí, pessoal, é desse jeito Já tamo no nosso... Nossos aposentos Tudo de bom Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês Aqui a cama Ficou meio embaçada aqui a câmera É uma cama em cima e embaixo, né? Só que como é só uma pessoa por um sofazinho aqui A mesinha aqui Temos uma televisão Tá meio bagunçado que eu já baguncei tudo aqui E um banheiro, pessoal Um banheirinho aqui Cada cabine tem o seu banheiro Tá minhas coisas aí por cima Aí uma ducha Depois eu arranjo isso aí E assim, pessoal Esse é o navio Que faz a travessia Aqui, ó Um espelho Pra gente se olhar, né? A feiura Somos feios Pensa Aqui Controlar uma temperatura Se você é friando Você toca aqui, ó Ficou vermelho Vai esquentando Se você é calorento Tira, ó E vai pro ar-condicionado Tá vendo? Eu como Sofriendo Eu coloco aqui no 1 I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my hopes to end I'm getting stronger We are heroes We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I need you to listen I need you to hear And I don't know Anything I need you to hear I need you to hear